Eu continuo fascinado pela Libras, mesmo já estando casado com ela há 13 anos, mesmo já estando nesse universo da Libras há mais de 23 anos. Mas por que isso? Porque cá entre nós, gente, a maioria das pessoas se comunica falando, a outra pessoa ouve, mas a Libras é uma língua que você usa as suas mãos, a sua expressão facial, a sua expressão corporal. Se você inclina o seu tronco um pouquinho pra cá ou pra cá, já muda o significado. Se você faz a sinalização com a cara mais séria ou mais sorridente, já vai mudar o significado. Enfim, é uma comunicação realmente fascinante a Libras. E à medida que você vai avançando nesses bastidores da Libras, você acaba descobrindo que existe um universo ainda maior. A Libras é uma língua incrível, apaixonante. E existem passos que você pode dar na Libras que, de outra forma, você não conseguiria ter a comunicação com surdos ou mesmo não conseguiria se expressar naquela velocidade. Alguns dias eu estava vendo histórias de um surdo aqui do Brasil e eu conheci ele há muitos anos atrás. Ele era adolescente ainda. Hoje ele já ocupa cargos e funções muito importantes na comunidade surda nacional. Eu estava vendo os stories dele. Tipo, não tinha dado nem 10 segundos de stories ainda. O cara já tinha sinalizado tanta coisa em Libras, sabe? Tantos assuntos diferentes e eu fiquei realmente impressionado. O tempo que seria necessário em português para explicar a mesma coisa em Libras, ele já tinha explicado com a clareza gigantesca e muito rápido. O meu pensamento hoje, a minha formulação de pensamento hoje, ela é muito rápida e muito acelerada justamente por causa da Libras. Porque a Libras, eu utilizo não apenas o hemisfério esquerdo da comunicação, que é toda a base científica das neurociências cognitivas, demonstram que o hemisfério esquerdo do cérebro é o principal hemisfério utilizado durante a comunicação com uma língua falada, uma língua oral. Mas, quando você vai comunicar-se em língua de sinais, tanto o hemisfério esquerdo é envolvido quanto o hemisfério direito e várias áreas do cérebro diferentes são envolvidas também. Isso possibilita com que você tenha um nível de comunicação com muito mais clareza e com muito mais profundidade. Olha, nesses mais de 23 anos convivendo, aprendendo e ensinando a Libras, eu descobri exatamente como os surdos se comunicam no dia a dia. E é o que eu vou revelar no meu novo workshop, como montar frases em Libras. Comente frases aqui abaixo, que eu te passo o link, porque as vagas são limitadas no Zoom. Vai lá!